Um gravíssimo acidente foi registrado na altura do quilômetro 851 da BR-63, perímetro urbano aqui de Sinop, entre o centro mais próximo chegando ao Camping Clube. Por aqui, duas pessoas em óbito no local. A nossa equipe, quando chegou aqui no local desse acidente, acabou encontrando uma cena realmente bastante chocante, uma motocicleta completamente destruída e um homem e uma mulher já em óbito no local. Uma colisão entre dois veículos, uma motocicleta e uma carreta, um veículo pesado, veículo de carga. Pode se tratar de uma ultrapassagem mal sucedida, até mesmo porque aqui nesse local, é um local que permite ultrapassagem. A gente vê que é uma linha pontilhada na BR-63, mas é claro que pode se fazer outra passagem, caso haja condições nenhum veículo vindo no sentido contrário. Aqui, o motorista da carreta permaneceu no local, atendeu ali a Polícia Rodoviária Federal, que veio fazer aí esse registro de boletim de acidente, desse acidente gravíssimo aqui da BR-163. Ele aparentemente estava com toda a documentação, estava ok, não se feriu. Agora, o que chama a atenção é a distância dos locais, dos pontos, o impacto do local onde o impacto aconteceu. Até onde a carreta foi parar, são mais de 200 metros de distância. Os corpos pararam a cerca de 100 metros de onde houve, possivelmente, a colisão. Então, foi um impacto bastante forte, muito violento, que infelizmente vitimou duas pessoas. Ainda não se tem identificação, é aguardada a chegada da Politec, a perícia, que vai fazer esse estudo aqui no local, tentar identificar também, depois, essas duas vítimas que ficaram bastante machucadas, várias fraturas pelo corpo, porque o impacto violento aqui é uma região de baixado, onde veículos geralmente estão com uma velocidade um pouco mais alta. O corpo de bombeiros esteve no local, os socorristas da BR-Vida, que atendem pela Nova Rota do Oeste, também aqui no local, para fazer esse atendimento, mas, infelizmente, sem a possibilidade de fazer o socorro a essas vítimas. E a nossa equipe conversou com o corpo de bombeiros, que falou sobre esse atendimento. A guarnição do corpo de bombeiros foi acionada para atendimento na rodovia 163, sentido Itaúba, com um acidente de trânsito envolvendo carreta versus moto. A equipe da concessionária do local solicitou apoio da guarnição, devido a gente ter equipe médica, para constatar, infelizmente, o óbito das vítimas aqui na BR-163. Fica então essas informações desse grave acidente, mais duas vítimas na BR-163, aqui entre o centro de Sinop e o bairro Camping Clube. As imagens são de Elivelton Jr., Edson Adalto, para o SBT Comunidade.